O símbolo da construção, de querer prender algo para sempre, o símbolo de quem não é muito mão aberta. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. O símbolo de quem não é muito mão aberta apareceu em seu sonho. O significado geral seria o fato de que foi visto avareza no seu mundo real. Alguém que não gosta muito de gastar. Talvez isso foi visto no seu cotidiano. Quando você se depara com alguém que está ativado pelo sentimento de avareza, é melhor você não tentar negociar. Perante a avareza não existe negociação. Renunciando até mesmo as coisas simples para sua existência. Pois entende que é gasto desnecessário. Uma pessoa com avareza não vai a uma festa, pois acha que o aniversariante quer apenas o seu presente. Quando a pessoa está com avareza, ela prefere fazer alguns ajustes em suas coisas, porque acha que é gastar dinheiro. Aproveitando várias coisas para não gastar novamente. Esse sentimento de avareza foi visto em seu cotidiano. E você irá ver muitas vezes. Como foi falado anteriormente, com avareza não se pode negociar. Aprenda a conviver com ela ou com ele. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. E ative o risco de perder nenhum vídeo.